Música Estamos aqui no Errocaibit Park, pipeline, a bancada é logo ali, costa norte dela é de Oarro, Havaí, eu sou Antônio Ricardo, está começando agora mais um Projeto Aloha. O mar agora não está muito bom, mas nós chegamos aqui hoje às 7h15 da manhã, conforme a luz foi melhorando, as ondas foram melhorando também, vários surfistas profissionais treinando para a primeira etapa do Circuito Mundial de Surf, o Pipe Masters, a galera do Free Surf e os locais na água. Música 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 Música